Eu não sei desse bagulho não, Delby ou Brabo, vamos ver o do Devin. Ah, se vier a música alta eu vou dar banho, viu? Calma aí, isso aqui é uma barata no chão do quarto dele? Ah não, isso aqui não é uma barata morta no chão do quarto dele não. Não, brincadeira isso aqui, não, calma aí irmãozinho. Tu parece o Barney do Freddy Fliston, kkkk, só que de cabelo roça Gabi, kkkk, kkkk. Não, isso aqui não é uma barata não, irmãozinho. Mano, o que que é isso, Brader? Parece uma barata, quem não tá ligado assim, quem vai ver só o clipe, olhando de longe ali, mano. Abaixa a bunda, Delby, abaixa a bunda, você tá fazendo... Porra, que porra de flexão é essa, velho? Com o cupo alto, brother. Vai tomar no cu. Ai, meu irmão, velho. Não, vai se fuder, brother, ô, tá de sacanagem, mano. Mil estrelas eu faço dez flexões, não faço. Pior que eu não consigo, mano, eu não consigo fazer mais uma flexão, brother. Eu não consigo fazer agachamento, eu não consigo... Não, flexão, agachamento eu consigo. Abdominal também, agora flexão, eu não faço mais três, velho. Eu não faço mais três flexões, mano, eu não tô zoando, velho. Eu tô muito fudido. Bailão? Vai mandar no que eu escolho, pô. Ué, pagaram o clipe. Eu nem mostrei pra você. Ela ia guardar o carro e pegar de novo? Caralho, Letícia, mal voltou, já tá fazendo merda. Esse é o tapete dos Avengers que eu comprei. Quê? Tapete do quê? A galera que veio pro Face estão voltando tudo pra roxinha. Não, né, mano? Quem tá voltando pra roxinha é que o contrato que tava não conseguia bater as metas, tá ligado? Isso é normal. Isso pode acontecer comigo, como acontece com outras pessoas. Azul, caralho, é azul. Isso é cinza, na real. Não é azul, não. Isso é cinza. É azul. Mano, ele parece que tá batendo asa, mano. Olha o Chico, mano. Pra fazer flexão, você tem que fazer com o braço junto ao corpo, velho. Eu sou... Aí daqui a pouco eu vou falar, Gabi, você é o fiscal? Tu é o coach agora? O que é isso, velho? A de flexão de grilo é essa que ele tá fazendo? Assiste aí, Gabi. Não, calma aí. Aquilo ali era cinza ou azul pra você? Aquilo ali era cinza ou azul? Pra mim era cinza. Não sei pra vocês, mano. Se faz com o braço aberto, negativo. Flexão, você junta... Você junta o braço ao corpo e faz a flexão. Você faz ela do nível mais correto. Isso é sério. Eu aprendi no CrossFit, tá ligado? Quando você faz a flexão com o braço aberto, não é... Não é... Não é correto. Não faz com a angulatura certa do ombro, tá ligado? Você tem que deixar ele colado ao corpo que você... Você literalmente, você... Ah, mano, eu não sei explicar, mano. Pra mim era cinza, velho. Pra mim o tapete era cinza. É porque eu acho que eu botei um pouco de contraste na live, velho. No meu monitor eu vejo uma coisa e vocês veem outra. Eu ia cantar, a gente tava começando a fazer. Eu e os moleques, tudo MC de batalha. Aí quando eu ia cantar uma música, eu sempre falava assim, num gap que tinha. Se você tiver um sonho, acredita nele. Vai até o final, tá ligado? Uma galera vai desacreditar vocês. Quem falar que vocês não conseguem, manda tomar no cu. Aí, bum, voltava a música e eu voltava no refrão. Aí quando eu comecei a não ir nos shows, aí o mano foi mandar a mesma... Foi mandar. Aí, galera, só que ele errou no tempo, tá ligado? Aí, galera, se você tiver um sonho, vai tomar no cu. Caralho! Eu voltava no refrão. Tivemos perdendo as palavras. Tivemos perdendo tempo. Se você tiver um sonho, vai tomar no cu. Vai passar que ela fosse super foda. É, que isso, mano. Parece isso aqui, mano. Que fita é essa, irmãozinho? Tem vários tipos de flexão. É, mano, mas eu acho que aquela angulatura... Ah, deve ter um professor de educação física aí que sabe... Que às vezes eu tô falando bosta mesmo, vai saber. Assiste aí, Gabi. Já vi... Gabi faria isso por 10K estrela. Eu conversava com o Boris pra obrigar o Bono a se casar com a Batizinha pra ela e poder ficar vivo. Isso ia ser pior que morte pra metade das meninas da cidade que ficam atrás dele. KKKKKKK. Gostado da ideia do Salamon? O que? No procedimento com a água, ela amala mais que todas, trabalhando na minha, ela amala mais que todas. Tu não consegue fazer igual mesmo, juntando todas as moças. Desce, moça. Sobe, moça. Oi, tu pediu tomar na boca leite, moça. Vai! Desce, moça. Sobe, moça. Oi, tu pediu tomar na boca leite, moça. Vai! Não vou fazer nada! Renique. 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 Gabi. 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 A GR vai. A GR vai. A GR vai. Perdeu meu Renique. A GR vai. A GR vai. Eu não sei nem o que eu falo. Gabi. 10. Eu não sei nem o que eu falo. Ela vai tomar leitada. Leitão. De pé na pampa. Na minha cama. Mano, o raid, mano. E o mole. E o mole. Mano. Não tem força nenhuma não. Bem feito. Brother. Pega a visão. E o mod da menina falando dedinho, dedinho. Os caras querendo o bagulho mais... Meu, não vai se foder, mano. Que bagulho é esse? Humilde, né, mano? Cara, não tem como negar. Não tem como negar. Todo respeito. Mas o melhor time pra mim era esse, mano. Toda vez eu falo isso. O melhor time pra mim era esse aqui, velho. Era o melhor time pra mim. Foda-se. Não era o melhor time pra mim. Tô nem aí. Me julguem. Melhor time pra mim. Não quero saber. É o melhor time pra mim. Foda-se. Tá ligado? Onde tá, mano? Música tá muito quente, Gabi. Vê, por favor. É de quem? Do Sidney. Foi lançado com a minha... Mano, os moleques são tudo gente boa, velho. Não vou ouvir... Vocês conhecem Rap Geek? Vocês conhecem isso? Não é decisão. Baby, se você não me soltei um plano e a sua culpa, eu só quero. Quando a raposa foi invocada pelo mascarado, tudo começou. Tragédia, já se naminado, continua. Eu e vários no jornal da que se voou. Eles estão ocupando a dúvida do clã, não tinha. Um golpe de sol do rock, é de andaririnho. Eu juro que eu não faço por mim, é pela minha vida. Meu corpo, amante, se eu caminhar, pode nos salvar. Re desenha a peça, escute e me deixa tentar. Você tá aprendendo e pra torço, eu termino como eu deliver, eu dou. Chuta na mira, meu irmão, que que eu... Prisa, bate e forte, se olhar no meu... Esse genju vai ser bem diferente. Juro que eu posso entrar bem na sua mente. Te controlar e te manipular. Quanto você acha que age normalmente. Só não bem, tenta tirar meu olho. Posso ver que você não tem amor. Se você quer, baby, lá pega fogo. Você vai ter que ver meu sonho. Caralho, ficou bom. Tipo assim, é difícil de entender alguma palavra, algumas coisas. Quem não assiste no anime, não sabe, faz ideia do que tá acontecendo. Mas o beat desse bagulho é muito bom, irmão. Vai tomar no cu, brother. The Porg, Cidade Alta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com vocês. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Novo trailer do The Purg Cidade Alta. Ele só pensa o que vai apertar, velho. Mano, tá ligado por que esse jogo não dá? Novo trailer do The Purg Cidade Alta. 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 Não tem grana pra arma. Fica tranquilo, meu Dash. Ai, fica tranquilo, fica tranquilo.